Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, no último vídeo em que gravamos, nós tratamos do tema suspensão dos benefícios previdenciários pelo INSS. Como é um tema que causa bastante preocupação em todos os segurados da Previdência Social, evidentemente que aquele vídeo teve uma repercussão carregada de dúvidas dos nossos seguidores e seguidoras. Vejam, naquele vídeo nós tratamos da suspensão do benefício. E eu disse lá para vocês que a suspensão é diferente do cancelamento do benefício. Na apresentação de hoje trataremos do cancelamento do benefício. Eu escrevi um artigo lá em nosso blog, professorwalterdosantos.com, um artigo bem pequeno em que eu trato das principais situações em que a lei autoriza... Veja, o INSS só pode fazer o que está na lei. Então, lá eu falo das principais situações em que a lei permite que o INSS suspenda o pagamento dos benefícios. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, mas lá eu falo da situação do auxílio-reclusão, lá eu falo quando o segurado não comparecer ao exame médico pericial periódico, lá eu falo daquela pessoa que recebe o salário-família, o trabalhador, a trabalhadora que recebe o salário-família que tem que apresentar todos os anos o atestado de vacinação, lá eu falo da prova de vida que os beneficiários do regime geral de Previdência Social tem que fazer todos os anos, enfim, das principais situações. Hoje nós trataremos do cancelamento do benefício. Na tela do seu dispositivo aparece um agravo em recurso especial. Recurso especial número 916-717, lá do meu querido Estado do Espírito Santo. Para a nossa apresentação, basta a emenda deste julgado. Preste atenção aqui. Vamos ler este pequeno trecho aqui e já explico melhor sobre o cancelamento do benefício. Diz o seguinte, a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou quanto à necessidade de obediência. Olha o verbo obedecer. Necessidade de obediência. Verbo obedecer. Obedecer ao devido processo legal. Obedecer ao devido processo legal, ao contraditório, eu tenho que contestar tudo aquilo que o INSS argumenta, bem como o INSS tem que contestar o que eu estou afirmando. durante o trâmite, durante o andamento do processo administrativo, eu e o INSS. A justiça não está aqui ainda. Processo administrativo, eu e o INSS, com a finalidade de suspender ou cancelar, suspender ou cancelar benefício previdenciário, aquelas comunicações que o INSS manda para vocês, dizendo que vai suspender ou cancelar o benefício. É só enviar a notificação e pronto, aquela comunicação, tem até um padrão, saiu uma portaria, e aí o INSS manda para a residência do cidadão, do segurado, do beneficiário, e já cancela o benefício? Já suspende o benefício? Não, pessoal. Olha o que está dizendo a Corte Superior. Olha o que está dizendo a Corte Superior. Olha, INSS, para suspender ou cancelar o benefício previdenciário, você deve observar, você deve obedecer o devido processo legal e ao contraditório. Pessoal, em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior, está dizendo para o INSS que para haver o cancelamento do benefício previdenciário, ela tem que obedecer a Constituição, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. está lá, no artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal de 1988, bem como nós temos uma súmula que trata desse tema, súmula 160 do extinto Tribunal Federal Regional, que agora, depois da reforma do Judiciário, se chama TRF, Tribunal Regional Federal. Então, nós temos uma súmula, bem como o texto constitucional, artigo 5º, vou repetir, da Constituição Federal, garante a ampla defesa e ao contraditório, para só, então, o INSS poder cancelar o seu benefício previdenciário. advogado, advogada, prestem atenção aqui no tio Walter. Então, quando o seu cliente for notificado sobre suspensão ou cancelamento do benefício, você fique atento, você fique atenta. O INSS está cumprindo o devido processo legal, O INSS possibilitou o contraditório para que o cidadão justifique. E detalhe, pessoal, quem tem que provar que o benefício foi concedido de forma irregular, se nós temos aqui um vício ou uma nulidade, é o INSS que tem que comprovar essa ilegalidade. E como que ele vai comprovar? No devido processo legal. Não é aqui o cidadão que tem que se espernear para justificar um vício, um erro, uma ilegalidade de um ato praticado pela administração pública, no seu poder dever, pode até desconstituir os seus próprios atos. A administração pública pode desconstituir os seus próprios atos, desfazer um ato feito por ela. Entretanto, no caso aqui, do benefício previdenciário, suspensão ou cancelamento, deve franquear, possibilitar a ampla defesa e o contraditório para o cidadão. E é ela que tem que dizer, olha, eu quero cancelar o seu benefício por isso e por isso e provar que você está errado. E aí, mesmo estando, ela tem que possibilitar a ampla defesa e o contraditório. Não é simplesmente enviar uma notificação para o cidadão e dizer, o seu benefício foi cancelado. Não, não é assim que funciona. Vamos ler o texto constitucional, artigo 5º, inciso 55. aos litigantes, aos litigantes, às partes, em um processo judicial ou administrativo, como é o caso que eu acabei de mostrar para vocês. Aos litigantes em processo administrativo são assegurados, olha o texto constitucional aqui, não há margem para outra interpretação. É garantido, é isso que está dizendo o texto constitucional. O contraditório, o INSS me acusa e eu contesto essa acusação. E a ampla defesa, essa palavra ampla, não está aqui à toa. O legislador constituinte não colocou essa palavra ampla à toa. Ampla defesa. Eu vou utilizar todos os meios em direito admitido para comprovar a minha inocência, para provar que eu estou certo. Bem como eu vou utilizar de todos os recursos inerentes ao processo administrativo previdenciário para impedir, para repelir a investida do INSS no sentido de cancelar o meu benefício previdenciário. Vocês perceberam isso? em thinking em que muito pênh perder hem que são seja que seja um em que em que em que seja um em que seja seja que seja Tchau, tchau.